Quando Eu Te Vi O Momento Em Que Eu Conheci Você Era Uma Linda Noite De Verão Você Despertou Minha Emoção Passei A Minha Vida Procurar Alguém Que Eu Pudesse Entregar A Chave Para Abrir Meu Coração Tirando O Peito, O Peito A Solidão Já Tentei Não Dá Pra Esconder O Amor Que Sinto Por Você É A Luz, Desejo, Encanto e Sessão A Dente Como A Fúria de Burcão A Paixão Me Pegou Sem Que Escavar, Não Consegui Na Graça Do Meu Coração Sem Querer Eu Te Prendi A Paixão Me Pegou Sem Que Escavar, Não Consegui Na Graça Do Meu Coração Sem Querer Te Prendi Quando Eu Te Vi Pela Primeira Vem E Cantei Com O Seu Jeitinho De Ser Seu Olhar Tão Lindo Me Fez Viajar Vi No Seu Sorriso Imenso Mar Diz Uma Canção Diz Uma Canção Pra Nunca Esquecer O Momento Em Que Eu Conheci Você Era Uma Linda Noite De Verão Você Despertou Minha Emoção Passei A Passei A Minha Vida A Procurar Alguém Que Eu Pudesse Entregar A Chave Para Abrir Meu Coração Tirar De Vez Do Peito A Solidão Já Tentei Não Dá Pra Esconder O Amor Te Sinto Por Você É A Luz, Desejo, Encanto e Sessão A Dente Como A Fúria De Um Volcão Diz Aí! A Paixão Me Pegou Sem Que Escavar, Não Consegui Na Trás Do Meu Coração Sem Querer Chegou A Paixão Me Pegou A Paixão Me Pegou payscavares A Paixão Me Pegou A Paixão Me Pegou Nem meetscavares Pas سے Do Me Coração Sem Querer Chegou A Paixão Me Pegou A Paixão Me Pegou Tentei escapar, não consegui A graça do meu coração Sem querer